Saída de pista de um motociclista, segundo informações, ele teria raspado em um veículo aqui na Avenida Luiz Lazarinho e está sendo atendido, mesmo com essa chuva, pelo corpo de bombeiros, neste exato momento, aqui na Luiz Lazarinho. Os bombeiros fazem, portanto, o atendimento, ele estava numa moto, ele está consciente, é importante que se diga, conseguiu conversar, dar todas as informações para os bombeiros e agora vai ser levado para o hospital. Para o hospital, ou quem sabe até 24 horas do bairro Boa Vista, para uma unidade mais próxima, dependendo da gravidade ali. Eles fazem toda aquela imobilização ali na maca, que a gente está vendo, já é para uma questão de preservar, caso algo do lado de dentro, digamos assim, dele tenha sido prejudicado, por exemplo, uma costela quebrada, que pode furar um órgão, então, esse é o procedimento, eles imobilizam e o conduzem para o hospital, mas ele está consciente aqui no local, conversando, estava mexendo no celular, já provavelmente avisando familiares no momento em que estava caído e sendo atendido pelos bombeiros. Aqui vão tirar os cones, neste exato momento o bombeiro está tirando os cones aqui do local para fazer a liberação, então, não houve grandes transtornos para o trânsito aqui, são aproximadamente 4 horas da tarde desta sexta-feira, então, o atendimento é feito aqui pelo ASU Guarnição dos Bombeiros, que agora já está se deslocando aqui na Avenida Luiz Lazarinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.